e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá filmando. Cuida. Olha o mais bonito aqui, ó. Cuida que cuida. Hoje dia 27 de janeiro de 2022. Cuida que cuida. Pra toda turma lá do Boqueirão, quem gosta de criar e preservar. Cuida. Aí pros broqueado. Só peça de luxo. Amante por azulão. É 100% campear. E só fica quem aguenta. Cuida que cuida, galera. Toda galera aí. Cuida. Nos dias 22 do 1 de 2022. 27. 27 do de janeiro de 2022. Cuida que cuida. Parceiro é o nome dele. Cuida que cuida, galera. Segundo que bate, segundo que fica.